Eu Barbosa, Barbosa queria falar pra vocês um negócio Pra um rapaz aqui que tá trabalhando aqui pra mim Fazendo uma série, tampando um aerosão Tá do outro lado lá, nós tá agarrado lá Aí o rapaz falou assim Eu queria comprar um porco, umas duas arroba e meia, três Eu falei, não, tem nada, umas cinco e meia, seis arroba Ah, esses dois aqui, você pode tirar um deles Vamos fazer um negócio, eu falei pra ele Vamos fazer um negócio, eu vou te dar Qualquer um desses, você pode escolher Ah, tô com cinco dias de serviço, seu, nós desconta Por cinco dias, seu Aí eu não quis dizer que No caso que o pau é vinte reais Que eu pago pra furar Eu não quis opor Antigamente, gente Era um litro de banho, ah, tô com um dia de serviço Tanto que as coisas mudaram, gente Eu não tô entendendo mais nada nesse mundo Né Hoje você pega um capaz desse aqui É duas latas de banho e uma lata de carne Passando, pá, é uma lata e meia de carne E a pessoa não quer Ah, tô com cinco dias de serviço Tanto que tem, tá diferente Rapaz, eu cheguei a chorar quando Ele falou que não queria É uma lata de carne e meia de carne